A Vita é uma empresa que tem estrutura para te oferecer sempre um ótimo negócio em telefone celular e na parte também de telefonia que a gente vai falar daqui a pouco. Isso mesmo, está com uma promoção muito boa agora, só para você ter uma ideia que todo mundo vende um kit completo, um micro-tactual, a gente está vendendo com 4 pagamentos que eles pedem à vista no telefone completo e a gente está vendendo com 1.047 ou 4, R$ 298, micro-tactual completo com carregador rápido e duas baterias, Fujitsu 975 à vista, ou então 4, R$ 297, também com kit completo e as baterias com carregador rápido, com gel, que todo mundo está colocando carregador super lento, está colocando carregador rápido, com a bateria, o clipe para colocar no cinto, aparelho original com garantia de R$ 647 à vista ou R$ 3,249. Olha que vantagem para você comprar agora, se você já recebeu sua carta da Telesp, e pode ligar para a Vitel. Trabalha com todas as marcas, não é Anderson? Que sempre é um ótimo negócio você investir. E não peça no seu bó. Em 10 meses, vai pagar o que o cheque de expensão, paga em 3 meses e julgou o acento. Então, pode ligar para a Vitel, faça o seu negócio de linha telefônica, se você quiser vender também para a Vitel. Você compra, paga a vista, ela pode comprar outra linha, ela é diferenciada no caso de esse bando de 10 meses, ou 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 3. Se compra na linha, para a instalação, está de 2,5 dias, se não houver problemas técnicos, faça a rede inteira com a gente, ganha um aparelho, pôr, botar, e uma agenda, só pelo preço da instalação da rede interna. Então, ligue para a Vitel, telefone 825-4077, funciona de segunda a sexta, promoção até sexta, dia 24. Segunda a sexta, qual horário? Às 8h às 18h, é um sábado das 9h às 14h, não há mesmo tempo. Alameda Barros 204, telefone 825-4077. A Vitel.